Música A FVS, Fundação de Vigilância em Saúde no Amazonas, realizou a aula inaugural do PAIC, Programa de Apoio à Iniciação Científica. Essa é a primeira vez que o programa é desenvolvido na FVS. Atualmente, o Amazonas é o único estado que tem um programa de iniciação científica em todas as fundações de saúde, financiado exclusivamente pelo governo do estado por meio da FAPEAM. Agora a gente iniciará mais um processo, um caminho não só de formação de recursos humanos nessa área da vestidão de saúde e epidemiologia, mas fundamentalmente de capacitação de bons profissionais para a área de saúde do nosso estado. E vamos mostrar que realmente a Fundação de Vigilância em Saúde tem um potencial imenso no desenvolvimento de recursos humanos da área de pesquisa aqui do nosso estado. No momento, no Amazonas, o Programa de Apoio à Iniciação Científica beneficia mais de 1,6 mil bolsistas em 14 instituições. Apoio à Iniciação CITidi Apoio à Iniciação Científica Se inscreva no canal e ative o sininho.